A CIDADE NO BRASIL 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 Mão na terra, mão no meio, agora mou na terra Mão na terra, agora mou na terra Mão na terra, agora mou na terra A CIDADE NO BRASIL Não quero mais ver a casa A minha sala para o sol para o sol Eu sempre me venho de sair Eu não quero mais ver, não quero mais ver a casa A minha sala é de tudo, a minha sala é uma casa A minha sala é uma sala de rua Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.